Senhor presidente, estamos apresentando requerimento de inversão de pauta para essa sessão para ser apreciado como primeiro item a medida provisória 817, que trata da transposição dos funcionários do ex-território do Amapá, Roraima, Rondônia, porque essa MP, ela perde a validade no dia 1º de junho e os do meu território, mais de 20 mil ex-funcionários do território que anseiam entrar no quadro em extinção da União e aguardam com muita ansiedade a aprovação no dia de hoje desta MP. Então, nós aproveitamos e pedimos aos colegas o apoio para que essa inversão de pauta aconteça e o primeiro item seja a MP 817, que trata da inversão.